Tá ardendo. Tá voltando. Voltamos galera da MTB 90, é isso aí, vamos continuar essa entrevista aqui com o Márcio Raveli, linda do MTB, o Avalone desbarrou em alguma coisa agora. Agora foi a culpa do Avalone, o Raveli. É a segunda parte, é só pra descansar. É isso aí, grande Márcio Raveli, ele que é o lendário, o pessoal aqui falando aqui as opiniões deles aqui sobre a nossa queda de sinal, faz parte, um dia o YouTube sai inteiro do ar, Raveli, à noite. Imagina você fazendo o seu streaming lá e não é nem sua, o YouTube ficou meia hora fora do ar. Acontece, a gente também tem os nossos imprevistos dentro do GP Raveli, eu vou te falar, mas segue. É isso aí galera, voltamos, voltamos em peso aqui, a audiência não largou o osso não, todo mundo clicou novamente no MTB 90 e mandou um abraço aí todo mundo do chat, o Turano, o Fabrício José de Souza, o Barbie, o Tuca Pedal Silva, o Grandidinho, o Sérgio Botter, sempre nos acompanhando também, valeu galera, valeu, voltamos. Quem ainda não é inscrito pode se inscrever, seguir lá no Instagram, arroba mountainbike90 para saber das novidades, que 2019 vai ter bastante hein Bob? Vai ter bastante novidade, começando pela cobertura do MTB 90 nas World Cups, a gente está estudando estratégia, a gente vai estar também no Sea Other Classics e a parceria com a Shimano né, foi anunciada ontem, a MTB 90 vai fazer uma parceria sólida aí com a Shimano, um ano aí de contrato, no qual a gente vai entregar conteúdos específicos aí relacionados a Shimano né, a manutenção, a lançamento e super marca a Shimano né Raveli, parceira sua também né? Com certeza, eu como atleta ando com os acessórios da Shimano, o grupo todo, principalmente adoro o Day 2 que eu estou usando, nas Speed também, e eles são parceiros do JP Raveli né, que faz o apoio neutro Shimano, todos os atletas ali tem as suas bikes toda revisada, toda mexida ali de graça principalmente, dentro do evento do JP Raveli, isso é uma coisa fora do comum, os caras realmente trabalham duro. E o pessoal perguntando aqui, Raveli do chat, para você comentar um pouco mais da época da Scott, como é que foi a equipe Scott, lembra? Veio para arrasar o mercado né? Exatamente, a equipe Scott, a gente iniciou em 98 né, que estava eu, o Dair, a Jaqueline, não peraí, eu, o Dair, tem até um pôster né? O Capivara, o Urubu também entrou, o Urubu né? O Urubu engraçado, ele sempre quebrava a bicicleta né, os caras, toda a equipe que ele foi, a primeira bike que ele pegava, ele partia no meio, ele queria saltar os caminhões, nesses lugares, mas foi uma época legal assim, um lado profissional nosso, porque o Jean da Scott, ele pensava, ele tinha essa formação, ele tinha esse conceito né, de querer sempre ter uma equipe profissional, batalhou muito para isso, daí veio a Mercedes junto com a gente, depois veio a Fit, então a gente tinha tudo bom e do melhor na equipe Scott, eu lembro que as bikes, top de linhas, 3, 4 bikes que a gente recebia durante um ano, tinha o mecânico, inclusive na época era o Rodrigo Yamaguchi, que fazia toda a parte, só ele mexia na minha bike, né, teve um ano, a gente tinha motorista, enfim, foi um ano de rei para nós, para as meninas também um ano de rainha, então foi uma equipe assim que realmente vestiu o lado profissional, a gente tinha um lado profissional na Calói, mas que estava iniciando né, até porque o mountain bike na Calói não era o principal, e sim o ciclismo de estrada, mas a Scott praticamente abraçou toda essa, eu fiquei tempo na Scott né, eu fiquei de praticamente, interrompi um ano só ali em 2007, mas eu fiquei de 98 até 2012, foram 14 anos aí praticamente de Scott né, uma vida longa. Caramba hein, muito tempo né, e aí você voltou para a Calói, quando você saiu da Scott. Exatamente, eu recebi um convite da Calói para migrar não só como atleta, e aí a Calói nos ajudou muito com a questão GP Raveli né, ela basicamente comprou o nosso evento na época assim né, com o nome, chamava Circuito Calói e GP Raveli, e foram dois anos bons também assim, um lado profissional para a gente, que a gente viu a evolução dos eventos, porque a gente tinha ali um gabarito bom para poder continuar com uma qualidade boa do GP Raveli. Dinho oficial, retomou a sua conexão aí, a gente leu aqui que você estava com problema de conexão, o Raveli falou da Scott, contou essas relíquias aí para a gente né, essa quantidade de bike, realmente a liberdade que o Júlio te dava né, de trabalhar, de escolher a full né, imagina, você quis andar de full numa época que a bike mais top era aquela endorfina, hardtail, e você foi de full. E eu peguei o início mesmo né, que a gente começou com rígida, lógico que eu entrei e já veio a endorfina, lembra, tinha aquelas endorfina que a gente, eu cheguei a trincar dois quadros ali, e eu falo mesmo né, porque agora já passou mesmo, e porque eu gostava de saltar principalmente né, o salto para mim era uma coisa que estava ali. E o Odair não foi para a G0 né, ele optou em ficar na hardtail. Ele ficou na endorfina, hardtail também. Antes da scale né, era antes da scale, era na endorfina. Aí tinha uma comp ali, uma team, eu não lembro exatamente qual que tinha que ele andava, e eu fui insistindo na full, porque eu achava que se eu conseguisse melhorar a parte de suspensão, principalmente eu já tinha essa vibe do conceito, que era o que retorno, absorção de impacto e tudo mais, eu já vinha estudando isso, como é que eu poderia... E um detalhe né, porque na verdade eu migrava, eu migrei para a full, porque o movimento dela central era mais alto, então eu fazia as retomadas de curva e tomada pedalando. Ah, olha que interessante. Como se fosse um motor. Sei. Então esse eu ganhava muita vantagem, naquela época os cross-counter eram bem técnicos, assim, bem travadinhos, então a gente, o aro 26 prevalecia muito né. Era bem mesmo né, tipo São Sebastião da Grama era muito travado né. Era muito travado e a possibilidade de você ter um movimento central e fazer com que você fizesse as curvas pedalando, sem encostar o pedal no chão, né, você ganhava um tempo absurdo ali, principalmente eu que era super técnico, e subia bem, então assim, cada curva eu ganhava 2, 3 segundos nessa retomada, fazendo pedalando, então você desgasta muito o seu adversário. Isso é uma coisa técnica que as pessoas na época perguntavam, mas por que esse cara é de full assim, que se essa full é tão pesada, e eu fui trabalhando esse lado dela de retorno, principalmente, porque você tem uma suspensão que você tem um retorno muito rápido, ela acaba não te dando uma performance muito boa né, o retorno tem que ser regulado conforme o peso, conforme a pilotagem do atleta e por aí vai. E eu comecei a trabalhar essa parte técnica, e aí foi desenvolvendo, aí veio aquelas suspensões. O raio de bar também né, que você colocou. E cara, todas essas suas decisões, elas iam contra ao que os atletas iam né, os caras com guidão reto, você é de raio de bar, os caras de rateio, você é de full, os caras de v-break, você é de disco. Olha, eu até parecia, eu era o patinho feio, porque os caras falam, não é possível que 10 andam de rígida e um cara ande de full, mas eu provava, pelo menos pra mim mesmo, ou até, eu acho que, pelo menos o que dava certo era, pra mim dava muito certo, e eu não sei se as pessoas, porque aquilo que eu falo, você ter uma full, se você não souber andar com ela, não adianta nada, né, você tem que ter uma full que você usufrua dela, tanto na subida, quando decidir, por incrível que pareça, hoje principalmente, naquela época nem tanto, as fulls atuais, elas são muito boas pra subir, e nem tanto pra descer, né, porque eu tenho uma bike hoje com um curso de 65 milímetros de curso, que é a Corratec, e aí você fala assim, meu cara, mas pô, 65 milímetros de curso não dá pra nada, lógico que dá, pra nível de cross country dá, entendeu, então você tem a própria Spagelize com o seu brain e tudo mais, que trabalha, as pessoas falam, ah, mas é diferente isso, mas tudo depende de como você pilota, como você regula a suspensão, entendeu. Sei, e você andava, não tinha trava na época, você andava com aquela aberta, dura. Mais dura. E foi um ano que começou a vir as travas, eu lembro que muito bem a gente subia, 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 subia travado, quando ia começar a descer todo mundo, parecia um, era legal aquele dominó, todo mundo assim, um atrás do outro, tirando a mão do guidão e botando, eu lembro, eu lembro exatamente, foi uma imagem muito legal do Rony Roidal, e na Bélgica, ele fazendo, e ele naquela época andava muito forte, ele ganhou essa etapa da Copa do Mundo, e aonde ele, Rufalize, ele terminava subindo super técnico assim, ele tirava, você tinha assim, dois segundos pra tirar a mão do guidão, destravar e começar a descer. E, meu, aquela cena foi muito legal, assim, você vê que era realmente uma coisa legal, assim, e aí vivia todo mundo atrás, assim, tirando a mãozinha, destravando, 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 então era legal. Hoje em dia, já, se você souber regular... E, Ravelli, eu tenho uma pergunta pra você, é saber a sua opinião sobre o Canote Retrático, que a gente tá falando, assim, de inovação, e ele tá vindo, a gente tá vendo que cada vez mais meninas, principalmente usando nas World Cups, assim, você acha que vale a pena? Porque tem muita gente que questiona o peso, fala, ah, mas é mais pesado que um Canote tradicional. Na sua opinião, o Ravelli usaria pra fazer uma prova, assim, você acha que vale a pena? Olha, eu não preciso do Canote Retrático, pra você ter uma ideia, eu faço dirt, dirt, assim, não se faz dirt com banco alto, por exemplo. Eu pego minha bicicleta, é aquilo que eu falo, eu meio que, eu sou o patinho feio da história, porque eu acabo fazendo tudo o inverso, eu ando com o clipe, pedal encaixado dentro de um dirt, coisa que não se faz, e ando com o Canote alto dentro de um dirt. Isso, pela física, é quase impossível de fazer, porque você não tem ali uma... a tua aderência, o teu ponto ali de equilíbrio, principalmente, a sua gravidade te joga muito pra frente, o banco alto, você não consegue fazer manópolis. E eu, se você reparar nos dirt que eu faço, eu não abaixo o Canote. Mas, assim, eu acho que é válido, eu acho que, principalmente, que as pessoas que têm um pouco de dúvida na parte técnica, principalmente, que não tenha tanta angulação, uma certa flexibilidade pra manter o corpo pra trás, que vocês se sintam seguros, principalmente, eu acho que vale muito a pena. Esse peso que eleva mais um pouquinho, ali, 500 gramas, ou o que seja, não sei se chega tudo isso, ou o que seja, isso, eu acho que dá pra acabar tirando na parte técnica. Mas, também, se a pessoa não é tão técnica e não se adapta com isso, talvez a angulação vai ajudar muito. É aquilo que eu te falei, o centro de gravidade não vai acabar indo muito pra frente, você consegue ter envergadura e sentar, ficar mais próximo do rodo de trás. Você faz com que a bike não vá pra frente. Então, eu acho válido, principalmente, pras mulheres, né, que você consegue trabalhar mais o baixinho. Eu até vi a Yolanda, né, esse ano, né, a gente já tá, tô achando que o ano de 2009, ela baixava muito, assim, eu achava até, em alguns pontos, de necessário, porque tinha uns pontos que ela baixava numa retomada de cura, acho que não precisa tanto. Entendi. Aí, você trabalha só o joelho pra trás, dos lados, você não precisa trabalhar tanto o canote retrato. Mas, falando de Copa do Mundo, acho que vale a pena, principalmente porque os drops são muito elevados. Então, você pode, como eu falei, o centro de gravidade fica próximo de você cair pra frente. O canote retrato faz isso ou o inverso, é legal. É isso aí. Você chegou a usar? Você usou o canote retrato, Camila? Eu já, em competição não, mas já fiz alguns pedais, a gente foi pro Zoom também com o pessoal do Próximo Pro, dei uma voltinha na bike lá com o canote retrato e gostei. Meu pai tinha uma bike de enduro, que tinha também, de vez em quando eu pegava a bike dele, e eu curti, achava que fazia, pra mim fazia bastante diferença na hora da descida. E, Raveli, e o Próximo Pro, você assistiu, cara? Assistiu, eu até esqueci o nome do menino. Alex Malacarne. Pô, eu quero, pela hora com esse menino aí, passar umas histórias pra ele, eu vi que os meninos são muito fortes. É difícil de escolher, né? Todos eram bons, todos são bons, na verdade. É, os três melhores da Júnior e o campeão sub-17, que é o Alex. Entendeu? Eu acho essa molecada aí, hoje em dia, a técnica deles que tá, a evolução, é incrível. Hoje em dia você tem, na minha época, um ou dois que tinha ali, que era forte demais, né? Hoje você pega aí, você bota uns dez meninos hoje andando. Até um garoto, que eu já fiz uma matéria sobre ele, que é o Mario Couto. Sim, anda muito. O menino anda muito, a técnica desse menino aí é impressionante, enfim, esses moleques aí, novos aí, tão realmente surpreendendo. É uma safra nova, né? Lembrando que você foi o inspirador de muitos, né, Ravede? Você abriu, você só não foi campeão mundial, mas pra nós você foi campeão mundial, porque você era o cara que ia lá, dar na cabeça dos caras, né? É, eu peguei, a nossa época foi boa, como é boa essa época de hoje, a nossa diferença em relação a hoje, talvez seja essa, a gente não tinha tanta informação, muita tecnologia, né? É lógico que a gente, como eu falei, pra ir pra uma Copa do Mundo, a gente tinha que ficar juntando moedas pra poder concorrer o mundial, né? Não que hoje também não seja assim, acho que os atletas ainda tem dificuldade de fazer isso, mas a informação hoje, você, o tipo de treinamento mudou bastante, você tem muita informação hoje, num Google, por exemplo, que na época a gente não tinha essa informação, a gente tinha que adivinhar como é que treinava, entendeu? A gente tinha que adivinhar o que comer pra poder andar, e às vezes a gente comia um negócio achando que tava bom e não tava. Não tava, né? E eu fui um cara que tomei caldo de cana numa etapa do Iron Bike e passei mal, achando que ia me dar bem. Então, assim, você acaba fazendo essas coisas e aprendendo da pior forma possível, e por aí vai, mas foi um aprendizado e hoje em dia essa informação é muito mais legal, né? E lembrando que é Aldax, tá? Todo mundo falando aí, vai ter o lançamento Corinthians Aldax, o que você achou dessa equipe nova? Cara, eu vi uma foto escura, assim, eu tenho as minhas opiniões ali. De quem são os atletas? Tem um garoto que até mora perto de mim lá, que foi uma inspiração, assim, que a gente até mandou ele, assim, tem uma loja de um amigo meu, que é o Gustavinho, e com certeza eu vi uma foto que já é dele, mas eu não quero opinar muito aqui, porque eu tenho as minhas dúvidas ainda. Quem são os atletas, né? É isso aí, a MTB 90 vai estar lá no Piauí, cobrindo com a Camila Mello e a nossa equipe, o lançamento ao vivo da equipe Corinthians Aldax, não perca no dia 21 de janeiro. Bom, eu sou corintiano, né? Bom, eu sou corintiano, né? De janeiro, ah, é? Olha que bom. Vou torcer pra eles. E você mencionou que você vai, talvez, pedir um apoio pro Ituano também. Então, vou falar com o Marcelinho lá, o... O presidente, o Juninho, o Juninho Paulista. O Juninho aí, ver se a gente não queria... Fazer equipe Ituano. GP Raveli Ituano, segunda divisão, né, agora. Grande Raveli, não perde a piada. Vamos chamar um break rapidinho da Sense. A Valone tá a postos ali também, voltamos. Olha, próximo pro na tela. A gente passa na volta. Vamos cumprir aqui nossas obrigações profissionais. Eu tinha receio de pedalar sozinha na rua. Sei a pedalar tem nove meses. Não é fácil acordar, mas eu chego aqui e tenho a melhor hora do meu dia com esse pessoal. A ideia é que o grupo se ajuda. Começa a pedalar num nível baixo, vai evoluindo, vai evoluindo e você quer evoluir junto. Consegue superar seus limites. Muito legal ver que cada vez mais mulheres têm pedalado, têm se unido. Na verdade, eles são uma família que acolhe todo mundo que vem. Eles não tomam conta do outro. Eu acho que a gente se sente próximo das pessoas, vê que tem gente doida que nem a gente. Não pode ter situação melhor do que se treinar, se cuidar. Você consegue fazer mais do que normalmente imagina. Tem de tudo, tem pessoal de mountain bike, pessoal de speed, pessoal que faz Ironman, pessoal que tá começando pela primeira vez. A gente, além de pedalar, a gente confraterniza, a gente tira foto, a gente faz tudo junto. Toda essa sensação de amizade, de carinho. Não tem preconceito, não tá olhando o tempo que fez. E todo mundo tá junto, desde o iniciante até o avançado. É o que mais motiva a gente. Voltamos, galera. Que não larga o osso. Todo mundo acompanhando a gente aqui, Camila. Caiu o sinal, abrimos o segundo link e a galera em peso. Nosso público é fiel e continua aqui. Estamos aqui também. Estamos com um convidado super especial, o Márcio Raveli, né? Falando coisas muito interessantes. 10 vezes campeão brasileiro na elite. 12, contando todas, né? Tem que contar também, né, Raveli? Não vamos merecer os másteres. Grande, Márcio Raveli aqui. O Ivanildo Bastante. O Marcos Goulart. O Dinho Oficial. O Márcio Barbosa. O Rodrigo Maduro, o Luiz Felipe Ferreira de Mesquita. O... Vamos ver aqui. O Sérgio Botter. Olha o Sérgio. O Sérgio tá sempre aqui com a gente. No Brasil, acho que o dropper não faz muito sentido. Aqui no Canadá é peça fundamental. É verdade, né? O dropper ainda no Brasil não... Então, aquilo que eu venho falando. As pistas nossas, assim, o GP Raveli quando faz uma prova muito técnica, todo mundo fica com medo e tal, entendeu? Então a gente acaba querendo voltar nesse conceito. Ah, não. Vamos fazer só estradão. Todo mundo só quer saber de estradão no Brasil. Mas uma vez eu vi um post seu falando exatamente assim, é que as provas, se você vai correr na pró, você espere ter técnica, que é a categoria pró. Se você não quer pegar técnica, você corre na esporte, que eu acho que foi perfeito, né? Exatamente. Exatamente isso. Pró tem que ter técnica, lá fora tem. E eu acho que é bem isso. Eu achei esse post seu excelente. A gente vai deixar em 2019 o GP Raveli um pouquinho mais rodado, um pouquinho mais de velocidade e focar mais na ultramaratona Canastra Raveli, um pouquinho mais a essência do mountain bike, a raiz do mountain bike. Mais raiz, né? Então, até porque a gente está trazendo muito perto de São Paulo, que é o público principal da gente, né? Algumas etapas estão vindo para cá. Então a gente vai deixar o GP Raveli de repente um pouquinho mais. Ô Rafaeli, uma sugestão. Esse tipo de maratona com a pista um pouco menor e que dá uma ou mais voltas, você curte? Como é que é isso? Tipo um circuito de 10k, 15k, não é melhor para a logística do evento num todo? Os familiares vão ver passar mais de uma vez? Exatamente. O que eu venho discutindo muito com a minha equipe é o seguinte, não fazer mais provas com a ramificação muito comprida, porque isso dificulta muito a nossa logística, principalmente segurança. O circuito pode ter uma volta só de 50km, não tem problema, mas desde que ela faça como se fosse um 8km e ela venha fazendo, porque você concentra mais a tua equipe de segurança próximo da arena. O circuito, como nós fizemos em São Tomé das Letras, por exemplo, largava, você fazia uma alça de 20km, voltava para a arena ali, uma outra alça que era o defunto e voltava para a arena. Então você tem um controle melhor do que você está fazendo, do que você falar, por exemplo, fazer 100km, vou andar 50km para frente e depois voltar 50km. Então, pô, você tem um resgate de 50km, em vez de você colocar. Eu acho muito bom, mas é que daí você meio que quase priorizaria a questão do cross-country, né? Você meio que traz a prova como formato de um... Você consegue trabalhar em trechos, né? E aí, até a nossa discussão que eu tive lá em Jacotimba, por que trazer o MPTB 90, justamente fazer com que a prova fique mais compacta e a gente consiga fazer uma transmissão ao vivo mais próximo da elite para as pessoas poderem assistir. Então, passando ali dentro da cidade por um cross-country e a gente conseguir fazer compactar mais o circuito. que você mencionou, né? De Deus, short track no sábado. Assim, com convidados, premiação em dinheiro e tudo mais. Vamos estudar. Márcio Raveli está aqui. Veio aqui a paisana vestido de empresário para sentar com o MPTB 90 aqui. Trouxe a caneta. Não vejo a hora de botar o uniforme da bike e dar uns pulos no Nuri. Aê, grande Raveli. Vai estrear quando, Specialized? 2019, né? Meu contrato termina agora, mas já está aí. Já estamos no Natal, semana que vem. Ano novo e... Que presentão, hein? Que presentão. Então, legal. Seria dessa. Estou contente. Vai andar de S-Works, vai andar de Stamp Jumper, de Tarmac Disc. Exatamente. E vamos ter uma Endura aí para poder fazer os saltos malucos. É, essa Stamp Jumper, né? As FSR lá, lindas as bikes, a Specialized. Mandar um abraço aí para Marina, Richwing e turma e companhia. Vamos ver o próximo Pro? Só passar um pouquinho ao Raveli do que foi esse reality show. Muito bacana de ter produzido o reality show, entregue a qualidade do MTB 90 nele. A gente pode narrar em cima. Está aí o Danilo Carvalho, Adriano Nascimento, deu a dica para todo mundo. Tiago Freitas, Danilo Carvalho, Adriano Nascimento, Alex Malacarne e Igor Fernandes. Já andou no Zoom? Já, já. Eu não conheço ainda a Ned Overem. Nossa, muito boa essa trilha. Vai curtir, Raveli. Você fez lá agora ou não? Não nessa vez que eu fui com os meninos, mas eu já andei lá uma vez e é uma trilha fantástica. Isso aí, Igor Fernandes na tela. Foi muito bacana a presença dos meninos aqui no estúdio, em São Paulo. Lembrando que isso foi um oferecimento da Specialized, num projeto que percorreu o ano inteiro, até a gente chegar nos quatro finalistas e nomear o vencedor aí, o Alex Malacarne, que ganhou não só na votação, Raveli. Ele ganhou, teve uma votação, ele ganhou a votação, mas assim, o carisma dele, a postura, a atitude, a idade, o título no contra-relógio na estrada aí, no cross country. O moleque é especial, assim como os outros, né? É o que você falou, difícil escolher na Raveli. É difícil e não é só ser bom dentro da pista. Acho que tem que ter toda essa cultura, essa coisa que os atletas... Tem que ser educado, tem que falar bem, enfim, eu coloco tudo isso em contexto. Acho que tem que ter um conjunto de coisas para você escolher, né? Porque às vezes você pega um atleta super bom e ele não consegue vestir uma camisa, às vezes não veste tudo errado e, sabe, não se expressa bem. Eu acho que, assim, não que ele tem que ser só isso, mas acho que isso também acaba pesando lá no final, né? É isso aí, muita gente comentando aqui e o Luiz Felipe Ferreira de Mesquita perguntando se respondeu a essa pergunta, mas eu vou perguntar de novo. Quem que você acha que vai ser o destaque na Sub-23 para 2019 e na Elite? Sub-23 eu acho que é o Mário Couto. Tá. E Elite, a gente tem o Avancini que está... Que corre algumas provas aqui. É, que é um ponto fora na curva, a gente sabe que ele realmente está além da... Está em outra pegada. A outra pegada. Que aí o Avancini eu acho que já tem que falar quem vai ser o campeão mundial e ele já entra nessa... Eu acho que sim. Lógico, lógico. Tanto de cross-counter, que já foi maratona, mas de cross-counter... Foi o quarto, né, de cross-counter. Duas vezes. Então, você entendeu? Então eu acho que está ali na pegada. E aqui no Brasil, o cara... Guilherme Mido... Guilherme... Zé Gabriel, Cocuzzi, quem que é o... O Zé Gabriel é um cara muito técnico, né? Esse ano, acho que eu não acompanhei exatamente, mas acho que teve alguns altos e baixos ali, quebra de bicicleta, alguma coisinha... Teve, teve tombo. Precisa ajustar essa questão. O Cocuzzi teve alguns problemas também, se não me engano até de lombar. Teve, sim. Está acompanhando aí, Raveli. Na minha opinião, um dos caras mais técnicos, que tem que trabalhar um pouquinho mais ali, só a questão... Endurança, nível mundial, porque o Cocuzzi é um cara aqui no Brasil difícil de bater. É, ganhou tudo que ele correu, né? Quando o Avancini não... Mas ele precisa ir lá fora e mostrar um pouquinho mais, de repente, para ele mesmo, para a gente, o espectador, a gente torce por ele. Você vê como que é, né, Raveli? O Guilherme Miller teve um resultado melhor no Mundial do que o Cocuzzi, né? Então você vê o... E não digo nada, porque eu acho que o Cocuzzi, ele não tirou o pé, ele não fez corpo mole, ele não fez nada de errado ali. É uma questão de momento. De repente, aquilo que eu falei, eu não sei se ele estava bem de lombar, não sei se as costas estavam legais, não sei se o joelho doeu. Então, às vezes, você pegar o momento certo na hora certa, entendeu? É que nós, aqui de fora, a gente quer cobrar muito, né? A gente torce para o atleta, você cria uma expectativa e se esse resultado não vem, a gente também não sabe, né? É difícil ali dentro da linha ali do que o atleta se passa, né? A vida, o que ele comeu ali dos seis meses atrás, enfim. Mas eu aposto no Cocuzzi, eu acho que é um atleta bom, o Zé Gabriel. E... Todos eles, o Sherman, um atleta excepcional também. O Rubinho, né? Rubinho, beirando seus 40 anos e mostrou que realmente em 2018 foi um dos melhores, entendeu? Foi, né? Interessante isso, né? Impressionante. Ganhou a Taça Brasil. Impressionante. Com essa idade, está certo que ele não parou, entendeu? Ele continua e é difícil buscar motivação em um certo ponto, né? Você chega a uma certa idade que você fica se perguntando, e agora? Vou chegar até onde? O que eu vou fazer? Continuo, ou vou trabalhar, ou vou estudar. Então, quando o cara bota esse ponto de enrogação aí, é difícil a motivação. E ele, pelo jeito, acho que está ainda com a motivação em dia. Grande o Wesley Ogando. E, claro, sempre corrigido aqui o nosso chat. O Patrick Ingle corrigiu. O Cocuzzi ganhou quando a Avancini estava assim, no Panamericano. Verdade. O Avancini foi sétimo e o Cocuzzi foi campeão para o Panamericano esse ano. Camila Mello, seu favorito para a elite masculina em 2019? Henrique Avancini, né? Mas eu acho que aqui no Brasil, eu acredito muito na temporada do Lois Cocuzzi. Acho que o Cocuzzi vai fazer uma grande temporada. Eu acredito também em Guilherme Miller, eu acho que vai ser um nome forte. Agora em Guilherme Nova, como a gente diz, sempre dá uma motivação a mais, um gás a mais. Então, acho que vão ser nomes ali que vão estar sempre brigando. Acho que está ali mesmo, né? Entre o Guilherme, o Zé e o Cocuzzi, com o Rubinho meio que no mix. É, fica uma disputa boa ali. Mas um garoto que eu gostaria de ver andar, teve uma dificuldade esse ano, é o Brusque. Eu gostaria de ver esse menino andar. E andou bem, andou bem. Esse menino tem uma técnica muito apurada, um menino muito inteligente. Um marketing excelente, repórter da MTB 90. Eu acho que ele tiver a oportunidade, ele tiver ganância ali, ele vai para frente esse menino aí. Mesmo com a fratura? Ah sim, isso aí ele é novo, isso aí já deve ter colado com o Superbond ali fazia tempo já. É, que pena, né? Mas sabe o que é? Quando você se quebra, depende muito da sua autoconfiança ali, do que você seguir daqui para frente, né? Porque às vezes, quem não cai, sempre vai passar o limite porque não sentiu a dor. Então você nunca, você vai falar assim, ah, eu quando era menino eu ficava saltando o carro, o que tinha para frente. Depois que eu fui levando os tombos, que eu falava, nossa, agora salta ou não salta? Porque você já sentiu a dor. Então você cria uma barreirinha ali e você fica, dói se fizer isso aí. Eu não sei se ele realmente está com essa barreira. Eu acredito que não. Eu acredito que essa página ele virou e eu acho que vai depender dele mesmo. E o pessoal perguntando na categoria feminino, Raveli, para você dar uma opinada aí na elite e no sub, né? Vamos só lembrar na elite quem a gente tem, né? Camila, me ajuda. Tem a... Letícia Cândido. A Letícia. Jaqueline. Jaqueline. Raíza. A Ercília. Prova de cross-country. É, eu assim, não é o momento ainda. É uma menina que está... A Karen? Não, porque a Karen é sub, né? É, mas eu digo a filha do Albert, que é uma menina com 15 anos, que é, para a minha opinião, elite. Eu fui andar com ela, fizemos uma volta com ela no Campeonato Brasileiro, lá no Cocuzi. Me cansei. E foi difícil eu largar ela na pista, hein? Foi difícil. Tanto não falando de subida, porque também não estava tão em forma, mas em descida. É lógico, a menina tem 15 anos, né? 14 anos. Ainda é cedo para falar. Aposto muito nela no futuro. Mas eu acho que na atualidade, hoje, talvez aí a Jaqueline seja um pouquinho pelo resultado que vem obtendo e a Raíza, né? A Raíza provavelmente vai estar com camisa nova aí para 2019 e vai... E vai correr fora também, né? E vai mostrar resultado, né? Porque quer... Ah, vai. É. Veste a camisa nova, acho que... Qual camisa, Raveli, que eu não estou sabendo? Não sei ainda. Grande, Raveli, tentando tirar aqui a informação dele. Avalone, sua sugestão para o mountain bike brasileiro, cara? Vamos lá. Brasileiro, eu não vou opinar tanto, até por ignorância de não estar aí em todas as corridas e poder ver todo mundo pedalando. É isso que me dá alguma base de falar alguma coisa, fora resultados e tal. Aqui fora, não tem como não pensar no Avancini em continuar a carreira dele. Esse ano passado tão bom, deve continuar em 2019. Espero que o próximo brasileiro venha forte, com o Kuzi, Miller, quem estiver vindo aí atrás. Espero que venha melhorando e num arco para uma hora chegar onde o Avancini está. No feminino, é a Raiz e a Jaque que estão correndo mais lá fora. Também gostaria muito de ver outras meninas da Elite, além da Sub-23 e da Junior, mas outras meninas correndo lá fora. Mas, por enquanto, eu acho que vai ficar entre a Raiz e a Jaque, até a gente saber que tem mais gente indo lá fora. O Zoom, a fofoca é uma palavra feia, mas a gente ouve rumores de que vão haver mais brasileiros correndo na Copa do Mundo do que no ano passado. Então, isso é muito bom. Se a gente usar só as duas que a gente tinha no ano passado, a Raiz e a Jaque, acho que a Raiza de equipe nova, não sabemos qual, mas acho que a Raiza de equipe nova deve se encaixar bastante e melhorar. Se ela entrar no trilho que ela estava antes e ela, com o problema do joelho, acho que deu uma perdida nisso, mas se ela encaixar novamente, acho que ela vai voltar a andar entre as 15, quem sabe entre as 10 no Mundial. A Jaque, a gente já sabe que é muito forte e sabe que o objetivo dela é estar lá também entre as 10, que é isso que interessa para ela. Vamos ver se ela consegue. A outra companheira mais antiga das pistas dela, que estava lá nas Copas do Mundo, se aposentou, a Garnita Day. Mas vamos ver se a Jaque consegue vir. No masculino, espero que o Avancini continue fazendo exatamente o que ele está fazendo, porque uma hora vai ter vitória, vai ter campeonato mundial, porque ele está muito perto, ele está batendo na porta. E, de novo, vamos ver quem vai ser o próximo cara. Tomara que o Cocuzi, que merece muito, anda muito. Eu acho que a partir de Mount Senen, a partir de agosto, ele começou a sentir um pouquinho mais as costas no treinamento e nas provas. Eu lembro de no final, na prova de Santena, ele falou, meu, minhas costas pegaram, eu fui lidando com ela durante a corrida. A mesma coisa no Mundial, depois do Mundial, eu conversei com ele, ele falou que ele se sentiu vazio, sem perna, e ainda as costas se sentiram um pouco no dia do Mundial, por isso que ele não foi tão bem quanto esperava. Então, eu posso te falar do Internacional. Avancini, tomara que o próximo ou próximos que vêm na roda dele possam ter um arco bom eles também e começar a evoluir lá fora. É muito importante ter ídolos lá fora para nós, no feminino essas duas. e vamos ver o futuro, acho que mais um mês, um mês e pouco, nós vamos ter mais definições sobre as equipes, sobre quem vai para qual, ou pelo menos vamos poder falar abertamente as trocas de camisa aí. Agora, eu acho que 2019, na Copa do Mundo, vai ser um ano histórico para o Brasil, porque a gente vai ter um número maior de atletas, de equipes se envolvendo. Acompanhe a MTB 90, porque é aqui que vocês vão saber de tudo o que vai acontecer lá, mas vai ser um ano muito legal, Bob. Bacana, Fernanda Valoni, Camila Mello, sua sugestão aí para a categoria Elite Feminina? Olha, aposto também na Raiza e na Jaque, acho que as duas aí vão ser as que mais vão brigar, no Campeonato Brasileiro também aposto nelas. E aqui no Brasil, assim, acredito que a Letícia Cândido também vai levar as provas aqui. E Sub-23, acredito que a Karen, acho que ela tem mais um ano de Sub-23 mesmo, também vai ganhar bastante, viu? É, eu estou aqui com o resultado aberto da Feminino, né? Interessante da Copa Internacional, você vê que a Letícia Cândido foi campeã, mas que a Karen Olímpico está em segunda, então você vê que a Sub-23, ela está ali brigando com as meninas. E a Ercília Najara, Ferreira de Souza, com uma grande temporada também, fechando em terceiro aí. Tem a Vivi, Faveri Costa também, a Lully Holland, que correu de vez em quando, a Kelly Olímpico, que é a irmã da Karen, também andando bem. A família Olímpico é... Toda ciclista. Toda ciclista, né? O Carlos também. Três elites vão ter na família, né? Com a hora que a Karen subir, completa o ciclo da Elite. Eu gosto muito deles, eu acho que eles são realmente um exemplo. Deve ser uma loucura ter três filhos na Elite, né, Raveli? Loucura administrar tudo isso aí. Minha mãe já surta, que lá em casa tem que ter um quarto só para bike, imagina lá, com três filhos pedalando, aja a bicicleta, peça. Vamos marcar com a Karen, com a família Olímpico, tentar trazer eles. Vamos, trazer todo mundo aqui para o estúdio para ver, acompanhar como que é essa rotina. E a gente tem um vídeo no ponto, Raveli, da sua corrida esse ano. Do... vamos ver... É o GP Raveli, é isso mesmo. Vamos lá, o Raveli pode comentar em cima. Esse foi a canasta 2018, né? Que a gente fez. Ah, o visual não tem... Eu andei... Porque assim, quando eu vou no GP Raveli, eu fico... Nas provas, eu fico 15, 20 dias no local, né? E aí conhecendo todos os nativos, falando com as fazendas, visitando os lugares. E aí você realmente... Você acaba invocando ali a tua alma dentro do lugar e você vê que realmente o lugar é bonito. Muito legal. É, esse foi o prólogo, né? A gente fez um pouco afastado do centro da cidade, até porque os atletas poderem ficar mais próximos de trilha, né? E depois do primeiro dia nós tivemos uma etapa rainha, que realmente ali os atletas chegaram ao seu limite ali de força. 11 quilômetros, 400 metros de desnível, é puxadinha esse seu prólogo, né, Raveli? É, o prólogo ele é um pouquinho puxado ali, tinha um misto de técnica com força, né? Mas a gente passou por alguns sítios ali, fazendas, estradas de terra, a gente fez um misto legal ali no prólogo. Como sempre, suas provas muito bonitas, né, Raveli? A gente tem buscado os lugares fantásticos aqui, realmente, para a prática do mountain bike. O Brasil é bonito, o Brasil é grande, né? Então, você vê, a gente não pegou nem um pedacinho ainda do que tem no Brasil. Muita coisa por aí. E o Luiz Felipe Ferreira falando do Edinho da Calói também, que andou muito esse ano, e sem dúvida o Edinho e Mário Couto vai ser... Vai ser uma briga boa. Briga boa, e o Edinho ganhou. O Edinho se recuperando, daí também já fica uma briga mais disputada. Eu acho, até falando das meninas, acho que a Vivi e a Raveli também devem estar numa evolução boa, está focadíssima. Tem estrutura, né? O pessoal falou da Marcela Lima também, né, Bob, também vem forte aí. Tem novidade da Marcela, equipe nova, que o Raveli contou, mas não posso falar. Marcela Lima, grande Marcela Lima. Estamos na ansiedade aí dos anúncios, das danças, das cadeiras. Olha o Pedro Hilo lá, ó. Pedro Hilo puxando a fila. Puxando o Pelote. Evoluiu bastante o Pedro Hilo também. Muito, né? Andou top, né? Corria bem as maratonas. Hoje já está... Evoluiu bastante no cross-count também. Lindas demais. Olha o Reginaldo Mariano ali. Que visual, hein, Raveli? Ali é bom, ali é bom. Só estando lá, você realmente fala assim, nossa, olha aquela cadeia de montanha atrás, Olha o lugar. Isso seria como se explorasse um planeta, né, Raveli? É. Praticamente você está em outro planeta. É, parece quando tem lugares ali na Canácia que você está na Lua, você fala, não é possível. Eu sei, eu sei. Sempre falo, o mountain bike é o esporte dos arqueólogos. Olha essa crista, ó. Tem pontos ali que você tem 10 metros por um lado, 10 metros por outro, já é ribanceira. Muito bonito, tem as imagens também. Olha lá o Pedrão Hilos socando a bota com a sua bike open. Quem conhece o modelo open. É, um calor ali. Pessoal. Muita gente deu o feedback legal dessa prova aí da Canácia. Sem dúvida, Raveli. Olha esse trecho, cara. Olha que coisa mais linda, esse rock garden natural. Era o Roger Henson, talvez ali não. Era alguém do... 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 Ó, a Carmas levanta lá. Rio Claro, aquele polo olímpico aí, ó. Polo olímpico, gente. Esse é um trecho final da... Isso aí chama escadaria do jipe. E, Raveli, como é que você limpa as trilhas depois da prova? A gente fica... O evento, pra nós, não termina no domingo, né? Ele termina na terça ou quarta. Então, no caso do Canácia, ele termina mais ou menos a quarta. Então, a gente vai lá. Todas essas fitas que você vê penduradas, a gente vai passando, retirando. A gente pede pra alguns nativos nos ajudar. A gente... E, assim, no evento, a gente não trabalha com voluntário. A gente paga todo mundo. A gente tem, mais ou menos, aí, de 80 a 100 staffs na canastra. Todo mundo recebe. Todo mundo trabalha. E, enfim, é uma prova realmente trabalhosa, custoda. Sim. Enfim, e é isso. Porque, também, eu penso em voltar no ano anterior, né? Então, eu tenho que deixar tudo limpo. Senão, a gente leva xingo. E entrou aqui no chat o seu companheiro de Olimpíadas de Atlanta. Ivanir Teixeira, o Milk Boy. O Milk Boy voltou a pedalar, hein? É, voltou, tá forte, parceiro nosso. Eu quero ter esse privilégio de correr com ele. Olha, em Arachau, Leiteiro, vamos bater guidão, hein? O Ravelão já tá te intimando, Leiteiro. Imagina isso, vocês dois no mesmo grid. E ele tá de Specialize também. Também de Specialize. É isso aí. O Dinho querendo saber mais as notícias da dança das cadeiras. Não podemos dizer. O que a gente pode dizer é que a Camila Mello veio oficial pra MTB90. Contratação de peso essa, né? Essa aí já pode contar. E que vai permanecer pra 2019, né, Bob? Já tá fechada. E, Camila, a expectativa pra 2019? Shimano fechou? Como é que tá aí a sua empolgação com o canal? Eu acho muito legal, como você mesmo falou. A Shimano é uma empresa que quem pedala sabe da qualidade dos produtos. Então, acho que juntando a MTB90 vai fazer o projeto crescer ainda mais. E fazer com que o conteúdo de 2019 atenda a todos os públicos. A todo mundo vai ter, assim, pra saber de corrida, saber de peça, saber de bike. Então, assim, MTB90 crescendo aí, Bob. É isso aí, Camila Mello. Ixi, ó o capote na vala, Raveli. É, a canasta realmente é um ponto muito técnico, alguns trechos. Não é todo mundo que tem essa habilidade, né, faz algumas cavas de moto ali também. Você pode ver que... Tem trilheiro na região? Tem, tem. O Brasil inteiro vai pra canasta, né. Tanto jipe, moto. E é uma particularidade que na canasta mesmo a gente não pode fazer provas lá em época de feriado, né. Porque você junta muita gente, muito jipe. É o Nuno. É o Nuno, passando, pedalando, né. Outro português aqui, desbravando as trilhas no Brasil. O Nuno sempre tá com a gente nos eventos. E, mas continuando então, mas é uma reserva? Como é que é? Ó, exatamente, esse ponto mesmo que os alérgicos estão passando, é um cross country que tem lá na fazenda da Cafundó, uma pousada do meu amigo Bó. E ele tá fazendo um bike park lá, eu tô ajudando ele, inclusive. Agora eu tô indo sexta-feira pra canastra. A gente vai fazer um passeio, um almoço lá na fazenda do Bó. Ele vai fazer um pump track. Ele quer fazer daquele espaço lá um point para as galera que queira visitar a canastra e ficar ali usufruindo. Tanto da serra toda ali, naquela região, quanto do espaço dele. Aí tem o almoço, você pode ficar acampado e tudo mais. Que bela a prova, hein, Raveli. Não perde nada para as outras maratonas do Brasil, hein, cara? Não, em termos técnicos e termos de local ali, a gente tem tão bom quanto os outros lugares. E essa prova, ela não é o CI, né? Você tem a vontade? Eu tenho pretensão, sim. A gente já tá conversando. Primeiro a gente tem que fazer um ranking nacional, né? Começar de baixo. Paulista, depois nacional e aí internacional. Eu acredito que num futuro curto aí, próximo a gente ir. E, Raveli, você sabe que tem a reeleição da CBC em 2021, né? É. E você não anima? Não. Sinceridade de Márcio Raveli. Mais uma coisa, não. Não, Raveli, não. Tem que jogar tudo pronto. Eu tô feliz com o GP Raveli, com as outras maratonas, com o patrocínio novo. Eu tô feliz nessa fase. Espero durar aí alguns anos. Tô super ansioso e cheio de gás pra gente fazer uma das melhores provas do Brasil. Tá ali, ó. Tá 5 a 7 de julho de 2019. Exatamente. Já tá anunciado. Já estão as inscrições, estão abertas já no GP Raveli. Já, já, já. Já vamos. Bom, a gente tá caminhando pro fim da live. A gente vai bater uma hora de streaming na parte 2 pra fechar bonitinho com uma hora a live. Parte 2, né? Teve a parte 1 também de uma hora. Avalone, considerações finais. Altos vídeos do Raveli aqui, das provas dele. Animou-o em correr. Pelo menos cobrir. Ele garantiu que a gente pode cobrir na arena. Que não tem erro cobrir a ultramaratona dele na arena. Avalone. Cara, demais esse bate-papo aqui de Natal. A gente tem que fazer mais até o Natal em si. Eu acho que esse tipo de bate-papo relax, assim, é muito legal. Como sempre, aprendo muito com o Raveli. Me divirto muito. Adoro as histórias dele. A conversa dele, se você, como a gente fez aqui, puxar pra uns lados de técnica, é muito rica, né, cara? Porque o cara tem muita técnica que... Raveli, acho que você nem sabe o quanto você é técnico, cara. O papo dele é muito bom. A gente tem que ter um papo dedicado a conversar de pilotagem e técnica com ele uma hora. Mas achei muito legal. Animei, sim, de ver as provas do Raveli. Sempre gostei. Fui ver uma das primeiras, há muito tempo atrás, que eu lembro, lá em Itu. Eu lembro que tinha um almoço em família. Eu saí, não vou. Vou lá ver a prova do Raveli, que era lá perto. Mas acho que era, se não a primeira, a segunda, Raveli. Há muito tempo. E gostei muito, cara. Acho que a gente tem que conversar mais. Quero ir lá ver uma prova, quem sabe, o ano que vem. Mas muito bom. Muito bom também da Specialized com o Raveli, que foi a notícia aí do dia. Muito bom tudo isso. Acho que a gente tem muito a trocar ainda aí pra frente. Muita parceria legal a ser feita e levar muita emoção e muita paixão pelo nosso esporte e pra nossa família MTB90. É isso aí, Fernanda Valoni. O pessoal curtindo você aqui no chat. Todo mundo mandando um abraço. O Pé de Vela Filmes. Pé de Vela Filmes. Isso aí, Raveli. Raveli, manda um salve pra galera do Nori. O Nori Bike Park. O Nori, o Bike Park do Nori eu acompanho desde o início, né? Acho que deve ter uns 10, 11 anos. A gente começou na enxadinha ali, junto com o Nori. E hoje tá no que tá, eu acho que é uma estrutura bacana, né? É um lugar assim, pertinho de casa, um lugar perto de São Paulo, um lugar que dá pra brincar. E eu convido a galera a participar todos os finais de semana. O Nori tá lá, com o seu suor ali, sempre com aquela enxadinha na mão, deixando o parque muito bacana, limpinho, as rampas essenciais, enfim, um lugar bom pra prática. Que já teve a MTB90, no lançamento da Trek, a gente estava lá. Exato. E outro comentário, Go Bro Produções. Esse vídeo foi produzido por nós, foi uma honra participar e registrar o vídeo pra grande mestre Raveli. João, João Go Bro aí, que faz as nossas lives, as nossas aberturas. Ele vai estar em Jacutinga pra ajudar a MTB90? Provavelmente, a gente vai, tô estudando com ele aí, a melhor forma. O João é, ele é um pouco de longe, a gente tem que ver os custos também, né, mas é um excelente profissional, vale a pena. Tem o drone, né, as imagens. Não, ele faz completo, ele faz todo o trabalho e a gente ficou contente aí com o resultado dele. O Raveli, o pessoal falando de Up Heal aqui, eu lembrei de uma prova que eu tive em 94, que mais uma daquelas que eu fiquei querendo pedir autógrafo pra você, quando eu era juvenil, é São Francisco Xavier, lembra? É, o Up Heal, esse desceu com a roupa de mergulhador tipo de Old Tomek. Esse foi em Monte Verde, né? Foi em Monte Verde. Monte Verde, teve São Francisco Xavier também. Choveu pra caramba. Inclusive, São Francisco Xavier, se eu não me engano, foi véspera de Olimpíadas, que tava eu, Abraão. Foi, foi, Abraão. Eu lembro que a gente ficou numa casa, a galera toda, bateu os comissários da UCI lá, todo mundo pro antidoping. Pô, todo mundo, vamos fazer xixi no potinho aí, que a gente precisa fazer a coleta, porque tinha os pré-candidatos a participar das Olimpíadas. Eu lembrei disso agora, que tem muita história, né? Então, mas São Francisco Xavier, inclusive São Francisco Xavier, era um lugar que eu moraria fácil, porque assim, pra prática do mountain bike é excepcional. E é da sua região, né, Camila, não é? É bem pertinho. Não, muito legal. Bem pertinho de São José, né? O distrito de São José. E todo mundo faz São José, São Francisco. É um super pedal, recomendo pra todo mundo. Tem a subida da casinha lá, não sei se vocês conhecem, que é famosa lá, todo mundo... Eu corri essa aí, eu corri na Four Season, sabe? Era uma corrida, subia a subida da casinha. Essa casinha aí é a subida, todo mundo... E tem um passeio que sai de São José dos Campos em janeiro, que reúne uma galera, assim, e vai todo mundo pra São Francisco, todo mundo se encontra lá. Mas lá em São Francisco tem outras trilhas, além desse circuito, que é muito legal e vale a pena. E a cidade é charmosa, a pracinha ali com aqueles restaurantes, uma graça, né? Sim, e tem crescido bastante a parte de turismo lá, o pessoal tá focando nisso, então acho que é uma cidade que eu também moraria ali se desse. Não, incrível como o Brasil tem lugares pra prática no Hotomike, vários lugares, assim, no sul, no nordeste, em São Paulo. Mas você falou um lugar bom pra morar em São Francisco, Xavier, né? São Francisco, aquela região toda. Porque tem São José perto ali, se precisar meio, né? O atleta que quer se aventurar aí no profissionalismo, acho que ele tem que pegar uma região meio que... Não digo se isolar, mas acho que uma região mais próxima. Se conectar, né? Se conectar e... O Avancine é meio assim, né? Hã? O Avancine. Não, o lugar que ele mora... O Albert também tinha isso, né? O Albert, tem. Você vê que a galera de Petrópolis, quando vem, vem... Vem, vem. Vem, né? Vem, a Gil Gil, né? Não tem o que falar, mandar um abraço pro Rui Avancine, que tava assistindo a gente aqui, o Raveli. Raveli. Kleber Tamagosu... É, ele chamou-se de Raveli, by the way. É, ele voxingou da minha mulher, né? Uma vez ele chamou de Raveli, logo no início ela falou assim, ah, ele não é Raveli, não. Fiquei brava com ele, ele leva até hoje. E olha o Rui Avancine tomando o enquadro da Vanessa Cabral. Mas depois ele fez as pazes. E o Kleber Tamagosuco, três vezes aqui pedindo pra você contar uma história boa, Raveli. Uma piada, alguma coisa engraçada. Beregué vem de onde, por exemplo? O Beregué eu tinha um... A gente em Tu, né? E a gente sempre teve animais dentro de casa. Eu não sei a origem do nome, mas tinha um gato meu, que o meu tio chamava ele de Beregué. Sim. E aí eu fui num bar, na esquina de casa, pegar aqui naquela época. O pai sempre falava, vai buscar uma coca, vai buscar não sei o que. A gente vai buscar um sabão, vai buscar um bombril. E aí vai. E vai o Beregué lá. Mas eu não tinha esse nome até então. Tá. E eu fui com o gato aqui. E esse meu tio, olha o Beregué aí, né? O gato. E eu botei o nome do gato de Beregué. Daí eu comecei a chamar o Beregué. E um cara viu, falou, Beregué, o que que é isso, Beregué? Eu falei, olha, o nome do gato. E aí o cara, toda vez que me via, aonde ele via, ele chamava, me chamava de Beregué. Isso aí. Aí foi indo, tanto é que os jornais, quando eu fazia as pressepadas, aqui tinha um jornalzinho da cidade, que eu fui crescendo. Eu só estou falando com oito, nove anos, aí com quinze anos que saíam as matérias nos jornais da cidade, e eles colocavam o Márcio Raveli, entre parênteses, Beregué. Gente famosa tem nome artístico, né, Raveli? A gente sempre já fez um nome. Mas já foi Bedegué, já foi Birigui, já foi, mas o certo é Beregué. Sim, Beregué. E o seu nome é muito forte, né, Raveli? O nome Raveli, a pronúncia, o impacto que você causou no mountain bike. Lembrando que era uma história engraçada, que teve o esquecimento do capacete que a Valano encontrou, que você foi no Mundial e aí você esqueceu o capacete no hotel. Na verdade eu tinha um capacete, mas era meio feinho, né? E ele girava na cabeça, pra você ter uma ideia, tão largo que ela. E eu tinha até um pouco vergonha de usar, porque o capacete, assim, imagina um cara de cinquenta e nove quilos, cabecinha, e um capacete gigante. E o Avalone tava com aquele capacete super moderno, na última geração, e eu olhei assim, deu aquele brilhinho nos olhos, ele falou, você quer correr com o meu capacete? O Reebok Pump, lembra? É, lembro, é. E eu na hora falei, lógico que eu quero, né? Aí ele me deu o capacete e eu lembro, toda vez eu lembro. Você sabe que no ano seguinte, o Abraão foi correr a Cactus Cup e nos Estados Unidos esqueceu a corredite dele. Esqueceu a sapatilha de sapatinho 775, né? Era, 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 era aquele sapatinho de camurço, assim, né? Aí, incrível, né? O Abraão, você fez esquecer a sapatilha, é uma outra história atípica, esquecida no mountain bike, né? Quem nunca, né? Esqueceu uma luva, o capacete eu nunca esqueci. Você, Camila Melo, uma história sua dessa, presepada, assim? Cara, já esqueci luva, já perdi luva antes de largar, cheguei com a luva e esqueci. Já caí antes da competição, fui no banheiro com a sapatilha, tava molhado, escorreguei, me machuquei antes da competição, coisas que só Camila Melo faz, né? Sem a bike ainda. Sem a bike, porque aquele nervosismo precisa ir correndo no banheiro. Tava molhado, de sapatilha, escorreguei, me machuquei antes de ir. Mas eu acho que, ah, agora, assim, no momento, não lembro. Já teve questão de carro quebrado na estrada, daí tive que pegar carona com a galera de uma outra equipe que tava indo, porque o carro tava quebrado. Ah, quebrou o carro, vocês indo pra corrida? É, minha mãe nunca vai em competição, porque trabalhava e tal, sempre era meu pai. Aí, um dia, minha mãe resolveu ir pra competição e foi lá em Congonhas. Chegou na porta, sabe que meu pai pegou o hotel em Conselheiro Lafayette, que é do lado. Chegou na porta do hotel, meu carro quebrou. E aí, ficou, meu, como que a Camila vai pra competição? Aí, conversei com os meninos, acho que era do Polo Olímpico, e tive que pegar o ônibus com eles e com eles, assim, e aí depois tava tendo greve de caminhoneiro, não conseguia voltar no guincho o carro. A gente voltou de ônibus, depois voltou o carro, enfim. São histórias aí que... A Camila falou de um ponto aí, que eu lembrei agora, de tombo, né? A gente tinha, eu lembro que nas Copas do Mundo sempre chovia, né? A gente foi correr uma Copa do Mundo na Suíça, e nós ficamos numa casinha lá no alto da montanha, todo mundo, assim, era o maior legal, tinha duas sacanagens ali que a gente fazia, uma delas, assim, era a gente dormia num lugar e os chuveiros ficavam em outro ponto, e o chuveiro era aquele que você colocava a moedinha, e quando você... Só que o que a gente fazia? A gente preparava o gatilho na água mais fria e já deixava ele ligado, então saía um jato-jaco... Da cabeça de quem fosse. E quando o cara colocava a moedinha, a gente já deixava o botão apertado, e aí vinha aquele... E assim, era dois minutos, né? E já desligava. Mas o interessante é que nessa Copa do Mundo que teve, já veio... Eu ficava testando muitas coisas, por exemplo, como é que não gruda barro? Como é que a gente faz pra não grudar barro tanto na bicicleta, né? E ficava me perguntando e fazendo testes, testes, falavam, não, vamos fazer isso, fazer aquilo... Jogou um detergente... Aí, é, tentava fazer algumas coisas, a gente jogava M1, mas o M1, ele... No quadro, isso. No quadro, jogava no quadro ali, só que, assim, e a gente jogava barro, ele escorria, mas era muito rápido, ele saía muito rápido. Entendi. Então, o primeiro momento até o barro saía. E a gente foi fazendo testes, e a gente até chegou no momento de usar a graxa marítima, aí eu levava a graxa marítima, passava em todo o quadro ali, tudo. Que loucura, Ravel. Passava na suspensão da... Tudo, a parte inteira, então a bicicleta ficava toda branca, assim. Só que nesse dia eu passei, eu acho que um pouco demais, e pegou no pneu, um pouco, assim. Fui passando M1, falei, nossa... E a gente tinha que descer esse asfalto, eu lembro que comigo, acho que estava o Albert, se eu não me engano. Então, a gente fazia um aquecimento em cima, né, botava os algodão no nariz, já ficava tudo preparadinho, e começava falando, bom, agora dava aquela meia hora, 40 minutos, agora a gente desce aquecendo, vai para a largada, peguei a bicicleta, lá com aquele Michelin verde, pneuzinho era... Wild Grip, Wild Grip. Até a borracha era mais seca, né, então, eu não era muito fã, porque a borracha, eu gosto de borracha mais mole. E aí eu lembro que eu peguei a bicicleta, comecei, era um asfalto assim, que se deixasse pegar 80 por hora, uma serrinha assim, até chegar ao centro lá da Suíça. Aí eu desci, eu falei, ó, vou descendo, e eu tinha um ritual meu, eu não gostava de ficar muito perto das pessoas, ficava ali sozinho, porque eu queria, né, concentrar. Aí eu desci, comecei a descer, pau, com aquela bike toda cheia de graxa e tal, a primeira curva que eu fiz, saiu as duas de frente, assim, ó. Eu fui uns 10 metros ralando no asfalto, assim, viria uma ferida humana. Sério, né? A bermuda toda rasgada, tudo e... Indo pra corrida. Indo pra corrida, pra largada. World Cup. E eu já tava assim, World Cup, e eu já tava meio atrasado pra largada. Sei. E aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, e agora, eu vou voltar pra trocar o uniforme e tal, eu segui, cara, segui assim. Só que a bermuda, ela não rasgou tanto a bermuda. Ela ficou mais picotada e por dentro, assim, tudo sangue na coxa, o cotovelo tudo ralado. Aí você foi se limpar antes da largada? Me lavei só e fui, fiz a corrida e tal. Mas eu lembro que eu acho que esse mesmo ano, se eu não me engano, a Jaqueline caiu com a camisa, enroscou no... Foi. No pendê da frente, né, que ela tava... Quebrou a mão, não foi isso, não? Eu acho que foi, alguma coisa assim. Ela contou aqui um perrengue desse, né? Foi. Se eu não me engano, foi na mesma Copa do Mundo. E, Raveli, você nessa coisa de acertar a bike, né, você tá contando um teste. O que mais de teste você fez? Qual o gambiarra master que você proporcionou à história do mountain bike brasileiro? Uns paralamas, uns anti-chainsã. Eu tive uma gambiarra master que me fez perder um brasileiro em 2008, se eu não me engano. Qual foi essa? Eu tava bem, eu tava bem. Foi lá na... Foi lá na... Na terra do Pichaide. Sei. São Bento do Sul. Foi lá mesmo. Não sei se foi em 2006. Acho que o Rubinho ganhou, né? Em 2006, em 2005. Foi o próprio Pichaide. Acho que o Pichaide ganhou. Eu tava super bem nessa prova aí. Eu tinha confiança do que eu ia ganhar. E aí, o que acontece? A full suspension, pra quem não sabe, a bicicleta com suspensão traseira, quando você faz ela funcionar, o triângulo da frente com o de trás, ele mexe, né? Ele faz aquela envergadura e estica a corrente. Muitas bicicletas fazem isso. E eu tinha mania de reduzir tudo da bicicleta, deixar tudo mais leve. Incultar a corrente justamente pra que ela não caísse. Até porque naquela época a gente ainda não tinha essas coroas com dentes maiores, mais largos, né? Então, a gente tinha uma certa dificuldade. E a gente sempre, naquela época, a gente já queria usar uma coroa só pra dizer que a gente era o super-homem, né? Na verdade, nem tava aguentando muito, mas a gente queria usar uma coroa só. Então, eu usava muito o guia de corrente. E eu pensava, como é que eu vou fazer pra que a corrente não saia tanto? Então, eu fui encurtar mais essa corrente. Mas sem pensar que a suspensão ia... E eu saltava muito. Então, eu lembro que eu encurtei. E sabe o câmbio XTR Shadow, que chegava num momento que ele não ia mais pra frente? Ele chegava num pontozinho. E se você forçasse, ele quebrava. E eu não me liguei disso. Encortei muito a corrente, fiz a corrida. No primeiro salto que eu fiz, que eu bati no chão, o Shadow quebrou. Ele não saiu, a bike não saiu voando nada. Mas ele quebrou a mola, o pneu neumático ali que tem. E eu não entendia por que tinha acontecido aquilo. Depois que eu fui me ligar, que a corrente tava muito curta. Você vê, são coisas assim que você toma decisão, você não imagina, você não calcula. E eu perdi o brasileiro. Não sei nem se eu ia ganhar, mas eu tinha a possibilidade de vencer. Claro, claro. E o pessoal perguntando aqui, o Renato Turano chegou a furar alguma peça? Usou furadeira? Como é que era? Não, acho que o campeão mundial de fazer isso é o Rubinho. Eu sou o segundo na época. O Rubinho é mais do que eu. Mas eu já furei muito ali as tampinhas do guidão, coroa, furar o aro. O aro, velho. Então tinha umas particulares. É, furava até. Você acha que uma ou duas gramas ia fazer diferença? A não ser que tivesse mil gramas, né? E o disk drive, você chegou a usar, né? Usei, usei. E... O que você achava dele? Ele... O barulho era legal, né? Ah... Sei lá, acho que era só barulho mesmo. Só barulho, né? Não sei se tinha muita performance. Sei. O Ned fala que o disk drive, como os raios eram de Kevlar, era muito flex. Cara, era gostoso de andar. Pra quem tava andando, fazia aquele barulhão, né? Sei. Então, acho que... Mas era o Tomek que fez o nome do produto, né? Não sei se era tão bom. Não sei se funcionava a ponto de falar, nossa, tira vantagem. Sei. Até uma das coisas, assim, que eu não até hoje, assim... Pode ser que funcione pra algumas pessoas. Não sei nem se... Se realmente tem um resultado eficaz. É a cor oval, né? Então, fica esse estudo. Diz que é, diz que não é. Mas se fosse tão, assim, acho que todo mundo usaria. Mas tem uma questão de patrocínio, né? Que marcha você usa, Raveli? Hoje, por incrível que pareça, eu tava... Eu pedalei muito travado na época de 92 mil. Né? Na época que tinha o aro 26. Porque você consegue pedalar mais travado com roda menor. Você trabalhar com roda menor, você consegue ter uma transmissão mais pesada. Porque a circunferência do aro menor, você tem uma resposta a mais na hora de fazer ali a força. Com as rodas 29, eu tive uma certa dificuldade nessa transição minha. Eu comecei a usar... Até porque eu não tava mais como profissional. Você não tinha tanto aquela força como você tinha no lado profissional teu. E eu comecei a passar a coroa menor, porque eu não conseguia empurrar tanto a transmissão. E aí eu voltei pra uma bike 27,5. E aí eu comecei... Hoje eu ando com uma 36 na frente. Até darei pra usar a 3. 50 atrás. E não, 46. 46. 46 atrás, é. Shimano. Shimano. Então 36 na frente. Você é apoiado pela Shimano também, né? Sou apoiado pela Shimano. E lá na Specialized, você vai por o grupo Shimano? Foi uma das recomendações minhas também. Pra mim, minha bike de... Porque é meu parceiro, já chamando há alguns anos, né? Então é a possibilidade de usar... E você gosta do XTR eletrônico? Adoro. Animal, né? Eu adoro o sistema eletrônico, porque ele te dá muita segurança ali, né? Na troca, né? É lógico que é uma coisa eletrônica. Ela pode, inclusive, ter uma pane ali. Comigo nunca aconteceu. Sim. Pra mim foi 100% eficaz, até hoje. É preciso demais. A hora que você termina aquele top, assim, que você precisa jogar mágico, Que o teu braço tá totalmente fadigado e você tá ali sem raciocínio nenhum, Como você faz um tiro, por exemplo. Que você vai lá, coloca o dedão, só segura e vai descendo, descendo, descendo. Você fala, nossa, que maravilha. Sei. A precisão de um eletrônico não tem igual. E pneu? Você gosta de ser misleak? O que você usa? Depende muito. Eu sou muito... Eu gosto, eu tenho o apoio da Max, né? Até esse ano aqui. Então, assim, a Max, por exemplo, vai ter uma gama muito alta, muito abrangente de pneus, De todos os tipos, de borracha mole, borracha dura, pneu alto, pneu baixo. Então, isso faz uma possibilidade muito boa. Você usa o que? Um Icon? Eu tô usando hoje, atrás, um Crossmark 2, invertido, porque eu gosto mais de tração e não de frenagem. Pra quem não sabe, muita gente acha que o pneu, ele tem tipo uma flecha, né? Se você olhar o pneu, ele tem um cravinho. Se você usa ele assim, você usa... Você cavoca. Cavoca. Se você usa assim, você usa pra frenagem. A hora que você freia, melhor. Olha que interessante aí. Menos arrastos, talvez. Exatamente. Então, quem quer mais desenvolvimento... Mas eu tenho usado um Trade Light na bike de rígida, que é um pneu quase semi-sleak. Sim. Pouquíssimo cravo. E na hora que eu for fazer um algo tipo canastra, um lugar mais de pedra, eu acabo usando o Crossmark 2 atrás e um Icon na frente. 2.3? Ou até um Ardente 2.35 na frente da meia. Legal o Ardente, hein? É. E o Marcos Golar e o João Paulo Basso perguntam se você chegou a usar o XTR no Barend, você lembra? Usei. Usei o DX, usei tudo que eu queria imaginar aí. Mas você lembra que eles fizeram um que era no Barend mesmo? Ah, no Barend, usei, usei, exatamente. O que você achava disso? Cara, uma merda, na verdade. Aquilo não funcionava pra nada. Já segurar no Barend já era meio estranho. O cara ia trocar de marcha lá. Não era triatlon, então os caras imaginaram que o triatlon a gente ia tirar a mão na descida ou sei lá, na parte técnica. Funcionava pra você andar no asfalto, mas pra nível de competição não. Competição não, né? Tanto é que não durou muito, senão tava até hoje, né? É verdade, né? E, pessoal, a gente tá chegando no fim dessa live aí, a gente abriu o segundo link, voltou audiência igual, o mesmo público que assistiu a primeira parte tá assistindo a parte 2. Camila Mello, suas considerações finais de uma live especial de Natal com a lenda do mountain bike brasileiro. Meu ídolo, Márcio Ravela. Queria agradecer ao Márcio Ravela por estar aqui, por compartilhar com a gente tanta experiência, tanta história legal. Eu vi o pessoal perguntando se eu vou competir. Espero que sim, quem sabe não estou na canastra competindo a prova do Ravela, então quero sim competir pro ano que vem. Então, agradecer a todo mundo que assistiu, que acompanhou a gente. Agradecer ao Ravela por estar aqui. E estou muito feliz. É isso aí. E o pessoal do chat, todo mundo falando que daria pra ficar o dia inteiro ouvindo essa conversa com o Ravela. O cara é uma lenda. É isso aí. Sérgio Botter, o Fábio Barbi, o Rafael Barauna, o Ivanildo Bastante e o Wesley Ogando. Todo mundo respeita o máximo aí pelo Ravela. E, Avalone, despedida do Ravela e o que dá uma despedida pro Ravela? Cara, não vou dar outra despedida, eu já tinha dado, mas a gente precisa levar ele mais aí pra conversar mais sobre isso e eu acho que a gente precisa definir uns tópicos pra falar com ele, porque é muita informação. É que nem uma enciclopédia, você tem que entrar procurando alguma coisa, que se você ficar folheando, nós não vamos acabar a live até o ano que vem. Mas muito legal ter ele aí. E, de novo, parabéns. Espero você aí mais vezes, Ravelão. Se não, eu vou lá te ver numa prova. É isso aí. E eu vou fazer a minha despedida aqui pro Ravela com uma pergunta. Ravela, qual foi o pedal que você mais gostou na sua carreira, cara? Você usou todos os pedais, né? Você chegou a usar o Onza, lembra? O Onza de elastômetro. O Onzei. Aquele Shimano 737, Egg Beater, de todos os pedais. Qual foi o que você falou, meu, esse encaixa no Raveli? Eu acho... Teve uma época que a gente pensava muito em peso, né? Peso, peso, peso. Tirava, a gente até andava com Egg Beater por causa de peso. Porque, assim, eu nunca... Eu tive apoio, patrocínio, mas eu acho que o que é pra ser dito é pra ser dito. O Egg Beater, ele não funciona. Por exemplo, pra quem vai saltar, pra quem é muito agressivo no pedal, ele sai fora e você leva um tombo. Sim. Facinho, facinho. Mas ele é um... Muito float, né? É muito, muito... Não prende, não prende. Eu, assim, no meu caso, por exemplo, eu gosto de um pedal que seja muito fixo ali. Porque a minha envergadura, o meu salto, as manobras que eu faço, a puxada, eu acabo torcendo bastante o pé, fazendo aquela correção de joelhos. A gente viu lá tudo, né? Os table top, você puxa muito o pé lateral. Então, se você tiver o pedal solto, eu até acho que eu vi um tombo, por exemplo, do Guilherme Mille na descida da Dona Beja, e eu não sei se ele tava com o pedal solto. Mas a impressão que dá ali, por exemplo, na descida da Dona Beja, o tombo que ele levou, que o pedal tava um pouco solto. Porque você descendo uma escadaria ali, uma parte muito técnica de pedra, por exemplo, o teu pé ele torce. E, às vezes, você faz uma correção com o joelho. Se você faz, a bike traseira sai, você acaba levando com a força do pé ali, a força da sua cintura, e você puxa teu pé junto. E você pode ser aquele solto. Mas, assim, pra mim, eu já usei quase todos os tipos de pedais. E o mais seguro hoje é o Shimano, eu uso o Shimano XTR, é garantido, é um pedal que a durabilidade dele é muito forte. Talvez ele não seja o mais leve de todos, mas a segurança que ele dá, o Shimano... Compensa, né? Eu sou patrocinado pela Shimano, mas não é por isso que eu não vou... Mesmo se eu não tivesse, eu acho que seria uma segurança pra mim. É isso aí, Raveli. Agora a gente vai conversar um pouco aqui sobre a transmissão de Jacutinga, e também convidar você pra voltar mais vezes no ano que vem. Porque, sem dúvida, você soma com o canal muito por você fazer parte desse 90 que vocês estão vendo na tela, é do Raveli. Porque ele é o cara que marcou a história de todos os mountain bikers no Brasil, desde que a gente conhece o esporte. E quem não foi fã do Raveli, quem não lembra desse cara correndo de KHS, corta até pra sete. A gente tem uma imagem histórica que eu sempre mostro aqui, Raveli. E pra mim é um momento marcante quando você desbancou o Mazzaron. Esse era um brasileiro. Você tá aí com o giro Hammerhead 1, modelo Hammerhead 1. E eu não raspava a perna, hein? Não raspava a perna e você tava com a bike de titânico, eu acho que era do seu patrocinador, não era? É, um pouco maior, inclusive, era tamanho 19. É, o guidãozinho estreito ali, o Mazzaron. Os bracinhos, olha os bracinhos totalmente miúdo, né? Pesava 59 quilos, hoje um pouquinho mais. Tá com bolé, né? O óculos bolé. É, e aí é onde tudo começou. Aí, se eu não me engano, essa prova foi em São Lourenço, campeonato brasileiro. É isso mesmo, é isso mesmo. E o valor da revista, 13 mil reais na época, Raveli. É, incrível, né? Denunciou a cidade ali, hein, Raveli? Como é caro essa revista hoje. Mas é isso, Babi, eu quero agradecer todos vocês aqui pra mais essa transmissão e me convidar. Agradecer toda a galera de Itu, agradecer aí os meus apoiadores, agradecer a Vanessa, minha esposa, por ter me ajudado. Minha filha tá aqui hoje comigo, a Gabriela, tá aqui assistindo. Gabriela, você tá aqui com a gente. Corta na micro, será que... Quero agradecer o... O Regi... Olha lá, a filha do Raveli está aqui. O Regis Bike também tava na live. O Regis Bike, eu quero agradecer aí um parceiro pra 2019. Eu hoje até tive uma reunião, nós temos muitas novidades aí pro GP Raveli. E é isso, agradecer a todo mundo. Valeu. É isso aí, galera. Obrigado, um abraço a todos. Tem a entrevista da doutora Fernanda na sexta, que vai entrar, que tá pronta. E tem também o TBT Amanhã. Isso, amanhã tem TBT no sofá com o Eric. É isso aí. Segunda tem a live, episódio 48. Estamos vendo aí o convidado que vai vir. Quero mandar um beijo pra Vanessa também, que sempre me atendeu super bem nas provas do Raveli, quando precisava. Acho que também criou esse garoto elemento. Então, assim, um beijo pra Vanessa, que tá sempre lá corrido também, junto com o Raveli, pra tudo ser perfeito nas competições. Então é isso aí, galera da MTB 90. Valeu, até. Obrigado. Um abraço a todo mundo. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos.